Sejam bem-vindos de volta para mais um Modo Carreira com o Borussia Dortmund. Reta final da janela de transferência, as contratações já foram concluídas e agora, rapaziada, eu quero pegar logo o Bayern de volta para tentar devolver aquele sacode que eu levei, né? Mas enquanto isso, vamos tentando somar os nossos três pontinhos ali para conseguir alcançar o topo da tabela e quando alcançar, não sair de lá, fechou? Vamos direto sem corte para cá, se liga. Oito horas restantes aqui da janela de transferência e olha lá o mais caro, o Ziyech foi para o Barcelona aqui. Contratação top, hein, Barça? Contratação top, mano. Vemos também o Dias saindo lá do Benfica, indo para o Tottenham e o Kai Havertz para o Borussia, né, mano? E o Kai Havertz para o Borussia. Vamos dar continuidade aqui então e vamos zerar essa janela. Agora falta uma hora nessas oito horas restantes aí, eu não recebi nenhuma proposta e por enquanto o Kai Havertz é o cara mais caro. Foi a contratação mais cara dessa janela de transferências e foi nossa, né, mano? Nossa contratação. Eu contratei aqui o cara mais caro da janela, mano, 88 milhões do Kai Havertz. E agora a janela fecha e agora tudo recomeça. Vamos começar aquela escalada em busca do título. Quem sabe é tríplice coroa, né, mano? Mas pelo menos o título da Bundesliga e da UEFA Champions League tem que vir. Após o término do prazo de transferências, o Manchester City mandou aqui, ó, 37 milhões e 100 no Pamecano. O Pamecano que pode estar valendo até 76 milhões. Você lembra quanto que eu paguei nele? Eu não lembro, mas acho que a gente já está lucrando. Mas é claro que eu vou recusar a oferta porque meu time está fechadinho, mano. Só para dar aquela relembrada rápida, o Bayer está lá na primeira colocação, Borussia seguido de Borussia. É, o Mönchengladbach está na frente do Dortmund. Espero mudar isso em breve. Então, enquanto isso, a gente já vai pegar aqui o Leverkusen, o quarto colocado da tabela e agora sem Kai Havertz. Sem Kai Havertz eu quero ver como é que o Leverkusen vai se sair. E se o Kai Havertz vai ter lei do ex, né? Se o Kai Havertz vai conseguir fazer alguma coisa no seu ex-clube aqui, beleza? Um detalhe aqui que eu quero colocar hoje é o Haaland, mano. Eu vou começar com ele como titular e o Werner entra no segundo tempo, fechou? Então, ó, está ali, ó. Lendário, cinco minutos, o tempo está nublado. Vamos! Boa, rapaziada! Vamos lá, então. Está aí o nosso Jadon Sancho, o nosso mito, o nosso monstro. Joga muito. E vamos ver o que vai rolar aqui. A bola, obviamente, é dos donos da casa. Já rolou também. Zero a zero. Vamos lá, Brução. Olha o Kai Havertz enfiando a bola para o Sancho. E o bolão, hein? E é um bolão, hein? Se liga. Olha o Sancho. Opa! Cortou. Devolveu. Olha a lei do ex. Olha a lei do ex. No meu primeiro ataque, a primeira finalização é a do Kai Havertz. Marco Reus saiu do meio de dois. Vem escapando da falta. Bola no Haaland. E o Haaland não conseguiu escapar da falta. Pegaram ele lá. Falta para cartão, hein, juiz? Boa! Amarelinho para ele. Olha o Zacaria. Vem tentando arrumar o espaço. Todo mundo fechou em cima dele. Está sozinho. Conatê. Kai Havertz. Vem buscar. Com o Zacaria. A tabela saiu. Ele dominou na frente para bater. Está muito marcado, cara. A defesa do Bayer Leverkusen está boa, velho. Está boa. Está marcando bem. Só agora que deram uma moscada. Opa! É pênalti! É pênalti, moleque! Pênalti aqui no Haaland. Ele ia escapando por ali, cara. Eu achei que realmente não foi uma jogada para cartão e parece que o juiz não vai aplicar o cartão. Mas a penalidade existiu porque a hora que eu coloquei a bola para frente, houve o toque e a pênalti no Haaland. Rois, eu sei, cara. Eu sei que você é um mito. Eu sei que você é um mito, mano. Eu sei que você bate demais, mas eu vou deixar o Haaland bater. Tomara que ele faça. Vamos lá, Haaland. Vamos cobrar direito esse pênalti, meu irmão. Partiu. Haaland olhou para o canto. O canto bateu no cantinho. Haaland é o nome dele. O dono da camisa 17. A nossa besta infernal faz o dele e abre o placar. 1x0, Brução. Vamos dar uma olhada de novo aqui. O jeito que ele bateu o pênalti, porque ele bateu bem. Ele olhou e falou, ó, vou bater ali. E lá ele bateu com qualidade. Com qualidade. Haaland escapou bem da falta. A Hakimi mandou aqui para o Sancho. Olha a saída do goleiro. O Sancho tentou o toque. O goleiro saiu bem nos pés ali do Sancho, mano. Nos pés. Agora eu tenho que tomar cuidado com o contra-ataque. Vamos, 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 Borussia. Vamos ficar atento. Hakimi vai para cima do Diaby. Diaby deixou de calcanhar. Aí, aí, aí. Aí, aí. Fecha. E aí, deu a falta, hein? Não, não deu a falta. Ufa, terminou o primeiro tempo. Primeiro tempo bem truncado, rapaziada. Bem marcado. A defesa do Leverkusen está bem fechadinha. Eu consegui chegar seis vezes. Acertei três. E fiz um gol lá de pênalti, né? Os caras chegaram duas vezes. Acertaram uma. Está bem equilibrado mesmo o jogo. Kai Havertz. Boa jogada dele com o Sancho. Vamos, Sancho. Vamos, Sancho. Isso. Olha o Sancho. Fez o corte. Achou o Haaland. Dominou. Bateu. Cara, com tranquilidade. Ele dominou. Olhou onde estava a zaga. Olhou onde estava ali o goleiro. E decidiu bater para o gol. Fez o segundo gol. Dois gols do Monstro. Será que rola o hat-trick do Haaland? Será que tem hat-trick do Monstro hoje? Olha aí. Dá uma olhada na jogada do Sancho. Ele preferiu esperar a jogada individual. O Haaland dominou. Marcação demorou a chegar, né, cara? Deram um espaço danado para ele ali, ó. Demorou a chegar. Meio que deu uma bugada meio bizarra ali. Mas conseguiu fazer o gol 2x0. Final de jogo, rapaziada. Não teve hat-trick, mas teve vitória do Borussão. 2x0 para o Borussia em cima do Leverkusen. A gente consegue somar mais três pontos. E vamos torcer sempre aí para o tropeço do Bayern, né, mano? Vamos torcer para o tropeço do Bayern de Munique aí, que está lá na primeira colocação. Já já a gente vai ver a tabela. 2 gols de Haaland, Borussia. 9 finalizações, 49% de pós-de-bola. Jogou bem, cara. E quem que foi o mito? Quem que foi o Monstro? Aí, ó. 9.3 para ele. E olha aí, rapaziada. Vai começar mais uma UEFA Champions League. Caímos no grupo de Lyon, Tottenham e CSKA Moscou. E o nosso primeiro jogo é contra o CSKA Moscou. Um jogo para ser ali, vamos se dizer assim, relativamente, né? Relativamente, porque Champions é Champions. Relativamente fácil. Então, eu vou jogar com o time reserva, fechou? Bora. Vamos lá. Borussão, lendário. 5 minutos do tempo, tá bom. Time reserva estreia na Champions. Será que vai dar bom? Eu acho que vai. Então, vamos para cima, Borussia. Vai começar toda a parada aqui. E eu vou cortar, mano. Eu vou cortar por causa da musiquinha. Aquela musiquinha danada que pode dar direitos autorais aqui, mano. Tá aí o Brant. Todo mundo em campo. Vamos lá, Borussão. Vamos dar o nosso melhor e vamos conquistar os pontos aí. Já logo de cara, hein? Zagadu. Voltou. Ajudou. Tentou. Ai, tentou bem o passe ali. Seria ótimo se essa bola tivesse passado. Agora, olha como ele voltou bem ali para recompor. Voltou bem, ajudou ali. E recompôs ali a zaga. Eu fiz a falta. Eles ficaram com a vantagem. Vem, CSKA muscou. O Brant está em cima dele. Descolou o cruzamento. E ficou lá na mão do Burke. Henrican. Olha que bolão. Vamos. Vamos. Marco Reus. Isso. Vai, 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 Haaland. Boa bola. Boa bola do Haaland. Vamos, Henrican. Vamos, Henrican. Você tem mais embaixo. Isso. Vamos, Hazard. Morgan Hazard faz o dele. 1 a 0, Borussia. Time reserva. Aqui não é reserva. Só tem jogador bom, né, mano? Está jogando muita bola. Está jogando muita bola. Olha aí o Henrican. O passe do Haaland. E o Henrican deixou o Hazard ali só para finalizar. Falou, vai lá, meu irmão. Faz. E ele fez. Ih, rapaz. Ele errou. Ele errou. Eu estava aqui arrumando o topete que está caindo aqui, ó. A franja ainda bem, mano. Mosqueira de peso aqui, velho. Caraca, velho. Final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Borussia. Muito bom. Muito bom. Borussão consegue aí sair em vantagem aqui para os vestiários. Agora, eu vou tirar aqui o Royce. Vou colocar. Na verdade, mano, esse time reserva aqui não era o Royce lá, né? Não sei por que o Royce está ali. Mas, enfim, o Royce era para estar descansando. O Schmelzer. O Zagadu é aqui, ó. O Hummels. Eu percebi que ele estava subindo. Não sei. Não sei. Eu não vi isso antes do jogo. Sei lá por quê. Agora o Hummels está até cansado, mano. Eu vou até... O que eu posso fazer aqui? Não, não vou, não. Eu ia tirar ele, mas não vou. Na verdade, eu vou. Vou deixar o Zagadu ali. Vou colocar o Guerreiro lá no lugar do Hummels. Que cansou, mano. Ó. Se liga. E o Hummels sai. Ah, na verdade, eu vou colocar o Dinheiro, ó. Vou colocar o Dinheiro para jogar. Pronto. E volta o Guerreiro lá. Fechou? Bora. Bora rapidão lá, que eu já enrolei demais aqui. Ih, rapaz. Olha a bola do Khan. Olha a bola do Khan. Para o Haaland. Vamos, Haaland. É agora. Ai, que goleiro safado, velho. Que goleiro safado. Eu fiz que ia bater para um lado, bati no outro. E ele não foi na minha, não, mano. Vou meter essa bola na área com o Hazard. Se liga. Foi buscando o Sancho, velho. Aí não dá, né? Aí não dá. Agora é a hora. Vamos. Haaland. Boa. Boa, mano. Boa. Eu juro que eu pensei que ele ia para fora. Eu pensei que ele tivesse chutado para fora, cara. Mas a bica foi tão forte que o goleiro, nem eu, nem o goleiro, viu a cor da bola. Se liga. A bola do Brandt chegou ali. Nossa, que passe do Hazard, hein? E olha aí, cara. Que golaço. Goleiro nem foi, mano. Goleiro nem foi. Acho que até o goleiro achou que essa bola ia para fora. Só olhou e a bola entrou, apesar que acho que seria a pênalti ali também. Mas o Borussão, 2x0. Maravilha. CSKA no finalzinho vem tentando. Zagadu, fi. Zagadu, fi. Que não tem, não. Que é o Zagadu. Não deu mole para o Hazard e desarmou ali. Bonito. Bonito, rapaziada. Termina o jogo. 2x0. Torgan, Hazard e Haaland. Hazard, 9.0 para ele. Se liga. Eu cheguei. Só 15, tá? Só 15. Eu preciso calibrar aqui o dedo. Preciso calibrar o dedo. Eu não posso ficar perdendo tanto gol assim, não, mano. Porque se eu faço 4, vocês têm que compartilhar. Era para vocês terem compartilhado, mas eu errei um pra caramba. Mas o importante, 3 pontos somados. Como eu havia prometido, está aí a tabela. 4 jogos aí. Até a oitava colocação que vocês estão vendo todos com 4 jogos. O único que venceu todas é o Modo God. Modo God. 4 vitórias, 0 empate, 0 derrota. 12 pontos caras. Vamos lá para mais um jogo agora contra o Werder Bremen, mano. Eles vão de alternativo. Eu vou de número 1. E eu vou jogar com esse time aqui hoje. Não, eu vou jogar com esse time, mano. Eu vou jogar com esse time. Vamos ver o que vai rolar. Lendário, 5 minutos. O tempo está fechado. Ataque dos sonhos. Os dois juntos. Vamos. Olha aí. Jogo em casa, rapaziada. A muralha amarela está aí. Claro, está sempre presente, né, mano? Sempre presente aqui. Prestigiando o nosso Borussão, mano. Então vamos. Vamos lá. Vamos fazer bonito. Vamos deixar essa torcida feliz. Rola a bola para o primeiro tempo. Vamos lá, Borussão. Ai, não, 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 não. Boa, Burki. Boa, Burki. Vamos, Zacaria. Puxou rápido o contra-ataque. O Hazard mandou aqui para o Haaland. Vamos, Haaland. A bola saiu. Escapou um pouquinho. Mas ele conseguiu chegar. Vem trazendo para dentro o Haaland. Eu podia ter tocado. Eu fui fominha, mano. Fui. Fui fominha com o monstro. Fui fominha com o monstro. Zacaria. Deixou boa a bola. Hazard. Se liga. Haaland fez o corte. Vai fazer um golaço. Não vai. Não vai fazer um golaço. Eu devia ter chutado direto. Mas o goleiro estava em cima. E agora eu vou tomar um contra-ataque. Agora eu vou tomar um contra-ataque. Ixi, rapaz do céu. O guerreiro se enroscou ali. Vamos, 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 guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Opa, opa. Ih, rapaz. Que corte, hein. Estou procurando a bola até agora. Estou procurando a bola até agora. Agora os caras perderam totalmente o lance, mano. Já era. Olha o Werder Bremen chegando. O Zagadu estava ali. Descolar o cruzamento. Agora a bola sobrou no Zaka. Vamos, Zaka. O Zakaria vem tentando puxar aqui o contra-ataque. Bem rápido o Zakaria. Se liga. Bola no Werner. O Werner não conseguiu o domínio, mas mesmo assim conseguiu. Não consegui conseguindo, tá ligado? Ah, não, juiz. Olha a bola que o juiz acabou o jogo. O Zagadu ia sair sozinho, mano. Sozinho. Corredor. Enfim. Termina o primeiro tempo. Zero a zero, cara. Jogão. Jogão. O Borussão está jogando muita bola, velho. Está jogando muita bola, mas não o suficiente para sair daqui com a vitória. Vou colocar o Dinhe para jogar. Vou colocar também aqui, ó. O Hazard, mano. Ele está jogando no lugar errado, tá ligado? Eu não sei. O FIFA desconfigurou tudo o bagulho, cara. Tudo o bagulho. Eu vi os outros jogadores e pela segunda partida consecutiva eu não vi jogador errado na posição errada ali. Eu preciso prestar atenção nisso, cara. Olha o Guerreiro onde está também. Vou colocar o Hakimi para jogar. Fechou. Bora lá, rapaziada. Bora lá para o segundo tempo que agora vai dar bom. Agora vai dar bom, Borussão. Vamos. Olha o Sancho. Botou na frente e saiu da marcação. Vamos, Sancho. Se liga. Olha aí o toque do Sancho para o Werner. Rapaz. Rapaz. Já mudou bastante o time as alterações ali. Parece que já deu uma mudada boa no time, mano. É engraçado. Eu não sei, cara. Estava tudo salvo. O FIFA mudou tudo sozinho, cara. Eu nem me atentei. Vamos lá para o cruzamento. Marco Reus. Olha aí. Buscando ali. Era o time do Werner. Tira de lá a zaga. Agora vamos ficar atento aqui para não tomar um contra-ataque. Vamos, Hakimi. Olha aí, rapaziada. Finalzinho do jogo. O Hakimi conseguiu sair bem da bola. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Atrás. Isso. Haaland. Vamos. Vamos. Ah, não acredito, velho. Não acredito. Só está dando o Borussia. A gente precisa fazer o gol. Vamos. Vamos. Haaland tentou o giro e não conseguiu também. Meu Deus. 85 minutos, mano. Eu preciso dos três pontos. A gente vai empatar em casa, velho. Meu Deus, cara. Não acredito, mano. Eu não acredito, mano. Não acredito que a gente vai empatar em casa. Vamos, Borussão. Vamos fazer esse gol de escanteio. Olha aí a cabeçada no rumo, meus. Vamos no chão. Que droga, manos. Que droga. Não acredito que a gente vai empatar com o Werder Bremen. E empatamos. Está aí. Dentro de casa, 0x0, Borussia Werder Bremen. Um jogo onde eu apertei, mano. Criei, apertei. O goleiro defendeu tudo o que eu fiz, cara. Defendeu tudo o que eu fiz. Tanto que aqui é só defesa. Meu Deus do céu. Você é louco, rapaziada. Se liga. Eu cheguei 14 vezes. Os caras não acertaram uma no gol, tá ligado? Não acertaram uma. Eu acertei 11. E dessas 11, o goleiro pegou as 11. O goleiro pegou as 11. Filha da mãe. Treininho da semana, rapaziada. E temos aí o Conatê indo para 84. Você que queria um zagueiro aí, 84+, está aí. Conatê. E aí, rapaziada. O filme começa a se repetir. A gente tem que tomar cuidado, porque o Bayern não perde. 5 jogos, 5 vitórias. 15 pontos. Conquistou todos os pontos disputados. E o Borussia e o Borussia Mönchengladbach, junto com o Wolfsburg e o Colônia, estão ali com 10 pontos, mano. 10 pontos. 5 pontos atrás já do modo god. Vamos ficar ligeiro. Vamos ficar ligeiro. A gente não pode deixar isso aí acontecer, né, mano? A gente não pode deixar o Bayern se distanciar de novo. Senão a gente viu lá no final do campeonato o que acontece. Fechou? Espero contar com você no próximo episódio. Vou terminar por aqui. Um grande abraço do Marshall e tchau.